O uva tem antena? Acho que o senhor não é uva. Podia dar uma licencinha pra mim, por favor? Com licença o senhor, vem, vem, vem! Vem cá, como é que eu tiro esse bicho aqui? Vem, vem, o rabo está mudado. Pera aí, tem que dar um jeito. Fazer um caminho. Vem pra cá, sobe aí, sobe aí. Isso, aí é bom. Sobe, continua, por aí, seu caminho. Vai subir. Vamos, rapaz. Isso aí, força e na fé. Será que eu tenho que lavar as uvas depois? Acho que sim, né? Com licença, agora o senhor vai vim, vai vim, sei lá, fica aí, acha o teu caminho. Oh, não. Ah, bom, botá. Bot.